Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Rota Lusitana, palco do momento estou aqui na França Olha como é que isso aqui está, está desse jeitinho assim ó, neve para todo lado, neve para todo lado Vezinho de tarde agora, são quatro e meia da tarde Para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, muito prazer, eu me chamo Márcio Mostro isso aqui, a minha rotina do meu trabalho, passo algumas dicas e informações para quem também quer trabalhar nos transportes aqui pela Europa Gente, de ontem para hoje caiu tanta neve na região de Lyon, Grenoble Muita, muita neve Só gosta de ver neve e tal, acha bonito, mas A verdade é que a neve Ela também causa muitos problemas E problemas aí diversos Além da dificuldade para o motorista normal É a condução que você tem que tomar mais cuidado Tomar cuidado para não ficar atolado Isso pessoal, na verdade é igual lama É igual um lama sal, na verdade é uma lama branca É um barro branco Então isso atola igual barro E a neve ela é bonitinha, branca assim Mas olha, ela fica Toda preta de sujeira Mas é bonito, é bonito Várias placas dessas assim ó Das datas Talvez tenha que utilizar corrente nos pneus Já me perguntaram Mas você já utilizou corrente na neve? Precisou colocar corrente no pneu? Eu nunca utilizei, nunca aconteceu De precisar Nunca estive assim Num local que realmente precisasse Mas você já usou Tchau, tchau. 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 Olha o tal de neve em cima desse carro, dessa Peugeot. Olha lá. Deve ter ali nada nada uns 50 kg de neve em cima do carro. Assim, tem local que você já chega. Não tem quase neve. Dentro do caminhão você fica tranquilo Apesar do frio Tô com um moletomzinho fino Aqui eu regulei pra 24 graus Você regula a temperatura que você quer Não é bom deixar muito quente também Porque se não Principalmente Quando vai precisar carregar ou descarregar Só conduzindo Você não tendo que descer Não tem problema Duro é na hora Que você tem que descer Seja pra carregar ou descarregar Ou E fazer alguma coisa Pra vocês verem como o tempo é doido Tava lá Tudo coberto de neve Agora aqui Até o sol tá saindo Tempo maluco Por isso você já vai se inscrevendo aqui no canal Pra acompanhar conteúdos como esse E não perder nenhum vídeo novo No canal Se inscreve aí É de graça É só clicar no botão vermelho De inscreva-se Ó O Wingozinho Cheio de neve em cima também Mas é isso aí pessoal Com neve Sem neve Com chuva Sem chuva Estamos sempre juntos Espero que tenham curtido o vídeo Deixa aquele super like Quem acompanha o canal Rota Luzitana Gosta do conteúdo Considere virar membro do canal Por um valor simbólico E apoiar conteúdos como esse Pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau